Hoje, só por hoje, eu não vou ser estranha e estragar com todos os meus relacionamentos. Hoje, só por hoje, eu não vou expor demais as minhas relações. Só por hoje funciona. Só por hoje dá certo. Ah, boa noite, amorecos! Gente, tudo bom? Quem me acompanha aqui no canal há um tempinho mais e nas redes sociais também, que tá passando por aqui assim, ó. Aqui, ó. Como que ele não quer nada pra você ir lá me acompanhar, me seguir no Instagram, me seguir no Snap? Como que ele não quer assim? Nada tá aparecendo aqui. Quem me acompanha mesmo sabe que eu tenho um probleminha com me relacionar, com relacionamentos. Pois é, gente, esse meu problema é que eu sou mulher e nasci hétero. Então, como toda mulher que nasce hétero, o que que acontece com essa mulher? Ela sofre na mão de homem. Ah, preciso te contar. Ah, se você não for hétero, fica feliz, não. Porque só muda que ao invés de sofrer por homem, você vai sofrer por outra mulher. Porque o ser humano é assim. Vive sofrendo por causa de outro ser humano e fazendo outro ser humano sofrer. Tive que dar essa notícia. É a sina, gente. É a sina que eu vou ter que carregar pra minha vida. Mas aí, eu tenho frequentado muito igreja. Tipo, sempre frequentei, sempre gostei, sempre me senti muito tranquila e bem dentro de igreja. Mas aí, me falaram, Jéssica, você tem que começar a frequentar mais igrejas. Você não vai achar o homem da tua vida numa balada, num bar, entendeu? Tu vai achar o homem certo, o homem ideal, o homem pra casar é numa igreja. Mas pra poder bater um papo sério com Deus, entendeu? Bater um papo reto e sério aqui com ele, pra ver se eu resolvo os problemas da minha vida de uma vez por toda. Porque comigo é assim. Eu gosto de ter uma conversa direta com o chefão, entendeu? Eu gosto de ir pra casa do senhor, olhar o olho dele e conversar diretamente. Esse negócio de mandar recado pra estagiário comigo não funciona. Eu gosto de conversar com a fonte segura, com a fonte reta, entendeu? De ter uma amizade, um papo, um papo reto aqui comigo, entendeu? Enfim, e nisso de frequentar a igreja, eu tava passando pelos corredores e vi um anúncio que dizia assim, reuniões dumada. O que significa amada? Mulheres que amam demais, anônimas. Eu falei, o que será isso, né? Tudo bem, eu tô aqui achando que eu amo de menos. Eu não tô amando ninguém, tô amando ninguém, tá tudo muito parado na minha vida. Então o que a gente faz? O que a gente faz quando tá tudo muito parado na tua vida, quando você tá amando de menos? Tu vai pra um grupo de mulheres que amam demais, que tem a vida agitada demais, lógico. É óbvio assim fazer, né? Claro, uma atitude assim, racional. Já começa que a reunião é numa sexta-feira à noite, sexta-feira às sete e meia da noite. Lógico, a gente já dá pra desconfiar que são mulheres que realmente tem problema de relacionamento. Porque quem tá numa reunião de grupo numa sexta-feira à noite, realmente não tá saindo com gatinho, não tá num cinema com boy magia, tá tentando resolver os problemas da vida. Certíssimo? Vamos lá. Pra minha surpresa, eu que fui só de curiosa, só pra saber do que se tratava, adorei. E super, super me identifiquei. Nada mais é do que uma terapia de grupo. Mulheres que sentam numa roda e ficam conversando sobre os seus problemas da vida. Sobre o que se passa com elas, o que se passa com a sua vida. E eu, como tem essa coisa da curiosidade, eu adoro saber histórias. Eu adoro ler histórias, eu adoro contar histórias. E saber histórias de outras pessoas me deixa fascinada. Eu ficava ouvindo elas falarem do dia-a-dia delas e ficava, gente, uma nova experiência, uma nova coisa. Ai, que legal, uhul. É tipo abrir um livro de história e isso me fascina. E eu adorei, adorei ficar vendo aquelas mulheres falando. Só que teve um probleminha, assim, porque elas são bem mais velhas do que eu. Eu sou a xodosinha do grupo, a mais novinha. São mulheres de 40, 50 anos. Pois é, histórias, às vezes, um pouquinho barra pesada, umas histórias. E aí, quando eu fui falar um pouquinho de mim, várias delas se identificaram falando, caramba, eu era igual você, me identifiquei com você. Quando eu era mais nova, eu lembro um pouco de você. Ai, eu falei, se identificou comigo? Quando você era mais nova, você era que nem eu? Será que quando eu tiver a tua idade, eu vou estar assim, sozinha, sem ninguém? Ô, Jesus, não, para, pelo amor de Deus. Se identifica comigo não, moça. O quê? O quê? Quando eu tiver a tua idade, eu não vou estar casada com três filhos lindos, correndo pela sala, fazendo comercial de margarina? A minha mãe me enganou. O quê que eu achei desse nome? Mulheres que amam demais anônimas. Luan, fala aí por mim, Luan, o quê que eu achei desse nome? Eu contando a minha história, eu me sentia um pouco mal, porque ela ficava meio, tadinha, tadinha, sabe de nada, inocente. Isso daí que você tá passando, não é nada, piora. Piora muito, amiga. Nossa, mas como piora? Eu que entrei lá uma pessoa super positiva, acreditando no amanhã, acreditando no futuro, que amanhã eu vou encontrar o príncipe encantado, já não tô mais tão certa assim. Já não tô mais acreditando tanto assim que o príncipe encantado vai aparecer amanhã. Mas, uma coisa que me incomodou, é que como toda terapia de grupo, porque nada mais é que uma terapia de grupo, você não pode, tipo, dar conselho. Então, fulaninha tá falando alguma coisa, você não pode virar pra fulaninha e falar Amiga, esquece esse cara. Amiga, para, esquece. Não atende o telefone. Quando ele te ligar, não atende. Não responde a mensagem dele. Ele não vale nada, ele não serve pra você. Você não pode dar retorno. Você não pode dar um palpite, a sua opinião, o que você acha em cima da história do outro. Você só escuta e fica calado. E esse papo de escutar e ficar calada, pra mim, que gosta de falar muito, é um tanto quanto bastante complicado. É sério, gente, é sério. Depois que eu terminei de contar a minha história, eu gosto de escutar as pessoas mais experientes, pessoas que já passaram por mais coisas do que eu, que têm mais idade do que eu. Eu gosto de escutar a opinião delas. Então, quando eu contei a minha história, eu queria saber a opinião delas. Amiga, o que você acha? O que é que eu faço? Mando mensagem pra ele ou não mando mensagem pra ele? O que é que eu faço? Vai, 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 ajuda. E elas não podiam me ajudar. Aí eu fiquei tipo... E agora? Quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar? Sabe o que eu achei mais irônico? É que enquanto a gente tava na nossa sala aqui, na nossa reunião aqui, no mesmo horário, no mesmo ambiente, na sala do lado, tinha um monte de homem numa reunião do AA, do Alcoólicos Anônimos. Ou seja, é o clube do Bolinha e da Luluzinha mais moderno do século XXI. O clube do Bolinha e da Luluzinha que você respeita. Tipo, um monte de mulher aqui sofrendo por causa de homem, com problemas no homem, e um monte de homem na sala do lado. É fácil só botar as mulheres daqui pra poder interagir com os homens de cá. É, meus amigos, mas os homens de lá, que estão numa reunião do AA, provavelmente eles estão lá porque eles também estão sofrendo, ou já sofreram, na mão de uma mulher. Eles também têm os traumas dele com relação a mulheres. Provavelmente muitos ali estão nessa situação por causa de mulher. Você acha que só homem ferra com vida de mulher? Mulher quando quer... Meu amigo, mulher quando quer também ferra muito com a vida. De um homem. Só que a mulher, em vez dela beber, ela chora. Porque beber da barriga, beber chope da aquela barriguinha, né? Aí não tá. Aí não é legal. Aí não pode. Você deve estar pensando que nem eu pensei na primeira vez que eu vi isso. Que coisa louca, né? A solução para os problemas da mulherada está na parede ao lado, na porta ao lado. E a solução para os homens pode estar na parede ao lado. Porque uma mulher pode endireitar um homem separado por uma parede, por uma porta. Mas nem tudo nessa vida é tão simples quanto a gente pensa. Porque se a vida fosse tão simples quanto os outros pensam, quanto quem tá de fora do problema pensa, que é, esses aplicativos de celular de relacionamento aí, ó, já tinham resolvido comigo faz é muito tempo. Meio triste, mas eu parei para pensar que se Coca-Cola tivesse álcool, eu estaria na sala ao lado. Eu teria que ir para outra sala. Estaria na sala errada. E eu queria dizer que se você gostou desse vídeo, não esquece de, por favor, se inscrever no canal. Deixa seu like aqui para mim. Deixa seu comentário, o que você achou do vídeo. E se inscreve, que isso é importante demais. Para a continuidade e para o crescimento do canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Antes de ir embora, eu preciso relatar para vocês a minha dificuldade. Que é o seguinte, lá tem uma regra, que você só pode falar por três minutos. Aí tem que passar a vez para a próxima. Não pode ficar falando a vida inteira. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de falar. Então, assim, eu cheguei lá um pouco tímida, enfim, um pouco envergonhada. Quem vê, pensa. Enfim. E aí eu comecei a escutar as pessoas falando, não queria falar nada. Falei, não, não vou falar nada não, vou só escutar. E aí as pessoas iam falando e quando elas terminavam, porque o tempo acabava, eu ficava... Ah, e aí? Ah, mas aí o que aconteceu depois? O que que continua? Porque eu sou curiosa. E aí esse negócio de ter que falar pouco, pode me ajudar aqui para o canal, né? Quem sabe eu finalmente começar a fazer vídeos mais curtos aqui. Amém.